Agora, as evidências estão aí. Vossa Excelência, em menos de 10 minutos, agrediu três... Eu vou pedir silêncio, por gentileza. Vou pedir silêncio. Fazer um apelo, por gentileza. Silêncio, por favor. O senhor vai ter a oportunidade de mostrar que os argumentos são frágeis. Não preciso dessa agressão com ninguém. Comigo até o seu porte. Deputado Glauber, depois eu passo a Vossa Excelência... Eu vivo essa Excelência o tempo todo. Vossa Excelência, até por educação, deveria... Deputado Glauber, fique tranquilo. Depois eu passo a Vossa Excelência e a Vossa Excelência faz mais algumas considerações. Os senhores estão ouvindo o comportamento do deputado Glauber. E assim tem sido sucessivamente. Até querendo defendê-lo, a gente tem que atacar. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Uma palavra do deputado Glauber Braga por até 10 minutos. Senhora, senhores, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, que vieram aqui hoje no Conselho de Ética, que têm manifestado a sua solidariedade nas redes e em todos os espaços políticos que eu tenho estado presentes. Eu quero agradecer ao deputado Chico Alencar e à deputada Sâmia, também aqui, pelas manifestações que fizeram no Conselho contra a cassação do mandato. E eu faço questão de responder a cada um dos questionamentos que foram aqui apresentados. E vou fazer isso com toda calma e com toda firmeza. Deputado Alexandre Leite, Vossa Excelência disse que recebeu uma lição do seu pai de que não deve fazer ameaça, que deve cumprir. Mas, aparentemente, o senhor não aprendeu a lição do seu pai. Porque, imediatamente depois, fez a ameaça, dizendo que, dependendo do meu comportamento, apresentaria um pedido de afastamento cautelar. Então, já digo à Vossa Excelência, faça a apresentação. Não vai ter, da minha parte, qualquer tipo de diminuição daquilo que eu tenho que dizer e das expressões que tenho que apresentar com uma tentativa de me calar ou de me ameaçar. Isso não vai acontecer. Se fez a ameaça e acha que deve cumpri-la, o faça. Solicite à mesa diretora da Câmara o afastamento cautelar do mandato. Faça o que nem a ditadura militar teve coragem de fazer, que é afastar cautelarmente um deputado porque ele utilizou um tom ou expressões diferentes daquilo que o senhor considerava que eu deveria fazer. Se eu devo contas a alguém, são as pessoas que têm referência no mandato e que esperam que o meu mandato não se submeta a esse tipo de ameaça. Não me submeterei. Segundo, o deputado Kim utilizou contra mim, na sua fala, todo tipo de adjetivo. É engraçado que quando vem da boca do deputado Kim, não merece qualquer tipo de reprimenda. E não utilizou só contra mim, utilizou contra as pessoas que estão presentes aqui no Conselho de Ética hoje. E essa reprimenda em relação a ele não aconteceu. Peguem um vídeo de tudo que ele disse. E eu tenho que dizer com toda calma, com toda tranquilidade, e repetir o questionamento. Deputado Kim, o sujeito do MBL, que estava no espaço do Congresso Nacional, colocou um stories na sua rede social, dizendo que estava aqui para cumprimento de uma missão. E aí botava um dedinho na boca como se fosse uma missão secreta. vocês não enganam absolutamente ninguém, dando a interpretação de que a missão secreta era dialogar sobre o projeto de motoristas por aplicativo. O deputado Kim mente, mais uma vez, quando diz que aquele que ele protegeu não ameaçou a mãe de um militante nosso. ameaçou uma mãe de um militante de mais de 70 anos. Só que a covardia não permite que assumam aquilo que fizeram. Esse mesmo sujeito, todas as semanas, segunda-feira, como foi dito pelo deputado Chico Alencar, eu presto contas das atividades do mandato no Largo da Carioca. Nas três últimas semanas, eu nunca fui à manifestação e mobilização de ninguém para tentar desfazer o encontro que estivesse acontecendo. Nas três últimas semanas, eles foram ao Largo da Carioca para poder provocar, inclusive, o mesmo sujeito, para depois dizer olha aí o desequilibrado. Três vezes. Nas últimas três semanas, eu agradeço muito a disciplina da militância que lá estava e não permitiu que aquilo que eles tentaram acontecesse, que fosse desfazer a audiência ocorrida e que ocorre todas as semanas no Rio de Janeiro. Então, mentiu. Mentiu mais uma vez. Mentiu e está protegendo aquilo que é uma organização criminosa que se chama MBL. Não estão fazendo só comigo, não. Estão fazendo com parlamentares espalhados por todo o Brasil e não só parlamentares, lideranças e forças de esquerda para tentar intimidar a partir do medo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O nosso mandato não vai funcionar. Deveriam explicar aquilo que fizeram em uma universidade no sul do país e a gente vai ter tempo de fazer isso a partir do momento em que a discussão acontecer aqui nesse Conselho de Ética com professoras, estudantes e tem vídeos de sobra. Se o deputado quer vídeo, tem vídeos de sobra que vão ser apresentados aqui no Conselho de Ética como meio de prova. eu continuo dizendo com toda tranquilidade e com toda firmeza deputado Paulo Magalhães, eu não queria ter o senhor como adversário ou inimigo. Essa não era a minha intenção. mas o senhor reagiu a uma verdade e a mentira não substitui a verdade. O senhor me abordou no corredor da Câmara dos Deputados dizendo me sensibilizei com a sua defesa. Não podemos deixar que isso aconteça. Conte comigo. E mudou de posição. E quando eu afirmei isso o senhor disse que não era verdade e eu disse que o senhor estava mentindo. Eu não posso deixar dizer. Posso falar isso nesse tom de voz mas a mentira não substitui uma verdade. E eu não posso deixar de dizer que vossa excelência faz isso por intermédio direto do presidente da Câmara dos Deputados o senhor Arthur Lira que já disse e repetiu por inúmeras vezes que queria me tirar da Câmara dos Deputados. e isso presidente tem uma relação direta com a minha defesa. Por que que Arthur Lira quer me tirar da Câmara dos Deputados? Porque eu sou uma das vozes que denuncia publicamente aquilo que ele faz e eu não posso deixar de fazê-lo. Por exemplo é verdade que no ano de 2021 ele ofereceu através do seu agente senhor Luciano Cavalcante 4 milhões e 800 mil reais para que uma pessoa ficasse calada? é verdade isso vai ser apreciado pelo conselho eu estou perguntando o conselho é quem vai ter que dizer é verdade que ele manda por escrito para essa pessoa aquilo que a pessoa deveria dizer e tem lá e tem lá a comprovação de que esse documento sai da agência nova SB é verdade que a agência nova SB recebeu do governo Bolsonaro milhões de reais em contratos sem licitação é verdade que a nova SB tem uma articulação direta e pessoal com o senhor Arthur Lira e que saiu do computador da nova SB a carta para que uma pessoa ficasse calada em relação a acusações a Arthur Lira oferecendo 4 milhões e 800 mil reais olha nós vamos ter próximos 40 dias que vão ser muito importantes para a gente passar limpo o que está acontecendo no Brasil vou me defender com todas as energias mas não posso e não vou me calar em relação as ações do senhor Arthur Lira e o que ele faz com o Brasil se ele tenta agora caçar o mandato e articula essa caçação ou articulou a apresentação de uma admissibilidade pensando que com isso serviria como instrumento de chantagem para que eu ficasse calado é exatamente o contrário nós vamos fazer posso fazer com toda tranquilidade mas com toda firmeza essa luta política que é indispensável para aquilo que a gente está vivenciando no Brasil quem quiser votar a favor do relatório do deputado Paulo Magalhães tem o direito de fazê-lo e eu tenho o direito de apresentar minha defesa com todos os seus elementos defesa essa que está diretamente ligada a demonstração de quem queria ficar escondido no subterrâneo mas que vai estar no centro da discussão nesse processo do conselho de ética agradeço a todas as manifestações vou trabalhar até o final para defender o nosso mandato porque não fala em nome próprio mas vou lutar também até o final para que a gente possa ter fora da política brasileira uma ação que tenta calar todas as vozes daqueles que se insurgem contra os desmandos falcatruas do senhor Arthur Lira fora Lira obrigado e town lir 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 dan lir l l lir 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 te o lir